Música Olá, bom dia para vocês de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo, estamos de volta ao vivo, são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília e a partir de agora você confere as principais notícias desta quarta-feira, véspera de feriado prolongado para muita gente. E nós abrimos essa edição com novidades sobre a investigação do acidente com o Boeing que caiu na China em março. Vocês devem se lembrar, o relatório preliminar sobre a queda da aeronave que despencou na vertical aponta que os pilotos deixaram de responder aos controladores de voo logo após a primeira falha. O avião com 132 pessoas a bordo caiu no dia 21 de março perto da cidade de Uzhou, no sul do país. A aeronave pegou fogo imediatamente após a queda. Todos os passageiros e tripulantes morreram. O relatório, divulgado pela Administração de Aviação Civil da China, afirma ainda que as caixas pretas estão muito danificadas. E agora falamos de coronavírus. A média de mortes por Covid está abaixo de 100 após 102 dias. O Brasil registra em média 3.104 mortes por milhão de habitantes. O país confirmou mais 125 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 662.151. Também foram registrados 14.131 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 30.275.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 94 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de queda, com uma variação de menos 49% em relação a duas semanas. A média de casos na última semana foi de 12.951 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de queda, com uma redução de 38% em relação a duas semanas. Agora vamos para um balanço da vacinação aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 425.301.000 doses de vacinas contra a Covid-19. De olho no nosso telão, vamos para o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, a primeira dose foi aplicada em 83% da população. Enquanto 76,36% dos brasileiros tomaram a segunda dose. E os que receberam a dose de reforço, chega a 40% dos brasileiros. Mais de 56% das crianças de 5 a 11 anos tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e estão parcialmente imunizadas. Agora falamos do conflito no leste europeu. O secretário-geral das Nações Unidas denunciou a ofensiva recente da Rússia no leste da Ucrânia. Uma trégua de quatro dias, de acordo com Guterres, vai permitir a retirada com segurança de civis que desejam sair da área sob ataque e a entrega de ajuda humanitária em regiões duramente atingidas pelo conflito, como Mariupol, Kherson, Donetsk e Lugansk. Após uma videoconferência do G7, o chanceler alemão Olaf Scholz comentou a situação no leste europeu. A invasão da Ucrânia pela Rússia continua a ser uma violação flagrante do direito internacional. A morte de milhares de civis, como vimos, é um crime de guerra pelo qual o presidente russo é responsável. Uma paz ditatorial como a que Putin provavelmente tem em mente é inaceitável. Em meio à ofensiva no leste, a Ucrânia recebeu caças e peças de reposição para reforçar sua aviação. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, não especificou quantos, que tipo de aeronave ou origem, apenas confirmou que Kiev hoje tem mais caças à disposição do que há duas semanas. O porta-voz do Pentágono explicou que os Estados Unidos, que não querem parecer um país beligerante nesta guerra, facilitaram o envio de peças de reposição ao território ucraniano, mas não aviões. E antes de encerrar, olha só, uma boa notícia para o seu bolso. Começa hoje o programa de liberação de até mil reais do fundo de garantia para os trabalhadores. Nessa primeira fase serão beneficiadas quase 4 milhões de pessoas que nasceram em janeiro. Em tempos de crise, quando se fala em dinheirinho extra, muitos brasileiros já sabem para onde vai. Pagava as contas, né? Muita dívida por aí. Aluguel, faculdade, despesas de casa, basicamente isso. A partir do dia 20 de abril, os trabalhadores podem começar a sacar até mil reais das contas do FGTS. O valor liberado depende do saldo que o beneficiado possui em todas as contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O dinheiro das contas do fundo, que é um direito do trabalhador com carteira assinada, só pode ser sacado em geral em situações específicas, como na demissão sem justa causa, na compra da casa própria ou na aposentadoria. A liberação dos recursos faz parte da medida provisória assinada em março pelo presidente Jair Bolsonaro e está inclusa no programa Renda e Oportunidades. Ela se soma a outros benefícios que o governo vem concedendo, que é redução de tarifas de importação, redução de IPI. Tudo isso, de fato, tentando aquecer a economia no momento em que a inflação está mais alta. O calendário de pagamento extraordinário foi divulgado pela Caixa Econômica Federal conforme o mês do nascimento do beneficiário e vai ser realizado até o dia 15 de dezembro. Mas atenção, nem todo mundo tem direito a receber o dinheiro. De modo geral, é um benefício estendido a todos os trabalhadores que têm fundo de garantia. Aquele trabalhador que já realizou saques e que o saldo está zerado, provavelmente não vai ter acesso. Aquele aposentado que acabou de fazer o seu saque e tudo mais. Agora, a boa parte dos trabalhadores que possuem fundo de garantia vai ter acesso a esse recurso. A partir de 8 de abril, o empregado já pode verificar o valor e a data que pode sacar o dinheiro pelo site ou pelo aplicativo. A Caixa estima que sejam liberados 30 milhões de reais para pelo menos 42 milhões de trabalhadores. Na consulta pelo site do FGTS, o trabalhador consegue saber se tem direito ao saque extraordinário e consultar a data de crédito na conta poupança social digital. No caso da consulta ser feita pelo aplicativo ou nas agências da Caixa Econômica Federal, É possível saber também o valor a ser creditado, consultar a data de crédito na conta poupança, informar caso não queira receber o valor, solicitar o retorno do valor creditado para a conta do FGTS e realizar alterações cadastrais para a criação da conta poupança social. Os nascidos em janeiro recebem o valor a partir do dia 20 de abril. Já os nascidos em fevereiro, dia 30. Para o especialista, apesar do valor modesto, o dinheiro deve ser usado com responsabilidade. Algumas dívidas que o trabalhador pode ter, seja no cartão de crédito ou no cheque especial, também estão aumentando. Então quem tem empréstimos, e esse empréstimo está virando uma bola de neve, é bom tentar colocar essas dívidas em dia, exatamente para pagar menos juros ou tentar pagar definitivamente a dívida que tem. Uma família com pouca dívida acaba estendendo mais o orçamento familiar. Se a família está muito endividada, uma parte da renda vai direto dessas dívidas e fica mais difícil dar conta das despesas tradicionais de uma família. Então fica a dica. Se você tem direito ao saque extraordinário, use para quitar dívidas ou suprir necessidades básicas. É isso aí, dica bem sabe, hein? E essa edição fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia. A gente vai se encontrar daqui a pouquinho na edição de 1 da tarde. Eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais.